Hei, hei pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Hoje temos aqui um dos meus convidados favoritos de sempre. Ah, pensava que era o favorito. Sim, és a dos favoritos. Dos favoritos. E também és a dos favoritos do pessoal lá em casa, portanto. Isso eu não esperava outra coisa. E o que é que eu decidi fazer? Desafiei não só vocês, mas também o Tommy a responderem aqui a umas suposiçõezinhas. Por isso, vamos tentar perceber o que é que o Tomás acha sobre relacionamentos longos e se aquilo que vocês supõem é realmente verdade ou não, com base na nossa experiência. Já somos uns velhinhos de namoro, eu acho. Já não vamos para nós. Quase 5 aninhos a aturarmos um ao outro, portanto. Acho que vai ser interessante, principalmente porque moramos juntos também. Então, acho que ainda vai ser mais divertido de responder a estas questões. Desde já, aproveito também para fazer aqui um shout-out ao Baianas Rochinha, porque neste momento a marca está a fazer uma onda de solidariedade. Portanto, dia 23 a 26 de Março, nós vamos angariar fundos para ajudar, no combate ao Covid-19. Portanto, em cada compra que vocês façam, 10% dessa compra será revertido nessa ajuda para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade e quiserem ajudar, já sabem, vão aqui ao link abaixo. E espero que vocês gostem. Também é uma forma de vos presentear a vocês, vocês receberam miminho em casa, mas também estarem a ajudar e a colaborar nesta onda de solidariedade. E agora, sem mais demoras, porque achei que este aviso merecia ser já colocado aqui, vamos então avançar com as nossas suposições. A primeira... Não pode desver, tens de esperar. A primeira vez é a Erika, underscore mel, underscore 16, que ela diz... A paixão desaparece. Isto é uma suposição relativamente a racinamentos longos, não nos vamos esquecer. O que é que tu achas, Tommy, sobre este assunto? É assim, eu acho que isso depende do que é que cada um interpreta com paixão, começa logo por aí, não é? Lá está, Tomás, Valbon sendo o mais racional possível, que eles tomem muito racional, portanto... Não, mas é verdade, eu acho que depende do que é que queres dizer, Erika, com paixão. É assim, eu acho que estaríamos a mentir se as coisas fossem exatamente como eram quando nos conhecemos. Eu acho que as pessoas, quando se referem a paixão, está aqui outra pessoa a fazer exatamente a mesma suposição, é paixão barro a borboletas. Aquele sentimento de ver-se a pessoa de novo e... é nesse sentido, eu acho. Acho que talvez, em certa parte, sim, mas eu acho que há outras coisas que também ganhas com uma relação mais longa. Tipo, outras coisas que tu passas a... que eu, se calhar, também considero, e na lei, paixão, mas que não terias, não é? Outras coisas como toda a intimidade que tu ganhas com a pessoa, tudo isso... Eu tenho umas mentiras aqui de intimidade para nós. São coisas que tu, no início, de facto, não tinhas e agora tens, não é? E é mais forte do que nunca, não é? Portanto... É engraçado e é curioso porque as pessoas também, quando falam em paixão, acho que pegam muito no conceito de estar apaixonado. E eu acho que a paixão acaba por se converter noutra coisa muito mais especial, na minha opinião. Acho que eu amo muito mais o Tomás do que amava no início e há coisas, e há pequenas felicidades e pequenas coisas que nós vamos buscar no nosso dia-a-dia que refletem muito mais do que esta questão da paixão, hoje em dia, portanto, eu acho que é uma evolução natural e, sinceramente, acho que é uma evolução para melhor. Ah, sim, eu também acho. Lisboa.chiado diz, e eu achei muito a piada é este, menos ideias para prendas. Claramente, pá, I feel you, não sei se sentes o mesmo, se é o teu caso, mas, pá, para mim é super difícil. Eu recorro a todas as pessoas, tipo à família da Inês, a todas as pessoas que me possam ajudar nesta batalha anual, que é conseguir arranjar uma coisa que não necessariamente é um mega presente, mas que é uma coisa que eu sei que a Inês valoriza isso, porque, geralmente, numa pessoa como a Inês, onde, felizmente, já tem muita coisa... Exato, já tem imensa coisa e recebe imensa coisa, é natural, eu acredito. Quando as pessoas me dão, é muito difícil dar de presente, eu acredito que seja, mas eu, pessoalmente, sou aquela pessoa que valorizo muito mais, às vezes, as ações, do que, propriamente, o valor do presente. Ele, na primeira vez, ofereci-te uma... foi uma coisa qualquer, que ainda foi relativamente cara, e ela não achou grande piada, a verdade foi essa, e depois, o que ela, na verdade, queria era um suporte para o smartphone para usar dentro do chuveiro. Olha só, é que não há pessoa mais fácil de agradar. E aquilo me dou-lhe a vida, portanto, foi incrível. Só bem basiquinha, pessoal, para escolher presentes. Não é preciso pensar muito. Às vezes, é mais a utilidade daquilo que eu vou utilizar. E ainda está lá o suporte. Exatamente. A Joana.pastor diz, sabemos sempre o que o outro está a pensar, ou seja, já é mais fácil de perceber o que é que a pessoa está a pensar. Ah, eu acho que sim. Eu acho que sei ler muito bem, Inês. Não sei se o... diz-me tu se achas que não consegues ler... Ah, de boa. Caras, há coisas que eu tenho na brincadeira. Às vezes, até mesmo situações em que nos estamos a chatear, e literalmente partimos-nos os dois a rir na cara do outro, nós não conseguimos discutir, exatamente por isso que nós começamos a rir os dois. E é muito engraçado, porque há ali certos pontos de situação em que nós começamos a pensar no mesmo tipo... Sim, nós percebemos o que é que a outra pessoa, na verdade, está a pensar. Exato. O que às vezes também é mau, porque também nos podemos enganar e depois isso... Exato, sim. Mas eu acho que a maioria das vezes, sim. Mas acho que às vezes até é bom estarmos em certas situações até que possa incluir uma pessoa diferente... Sim, e... E tu consegues perceber o que é que nós estamos a sentir. Acho que é mentira. Esta aqui é tensa. Muito tensa, Tomás. Tenso. Dá para pôr-os aqui o tenso assim. A Beatriz Cardoso, 713, pergunta... Já pensaram em trair? Numa circunstância de longo relacionamento, houve um momento em que tu, durante estes 5 anos, já pensaste em trair? Eu também vou responder, atenção. Eu acho que, à medida que tu ganhas maturidade, não só a tua própria maturidade, mas que o casal ganha maturidade, tu começas a perceber o que é que tu estás, eventualmente, a sacrificar ao pensares nisso, ou ao fazeres alguma coisa. E hoje em dia, para mim, é... Ou melhor, nunca deixou de ser, mas para mim é completamente claro de que eu não estou disposto a sacrificar uma... Sei lá, uma situação ocasional por um relacionamento que tenho com a Inês de 5 anos, que é uma coisa que eu acho que nos vemos juntos para sempre. Que é sólida. Portanto, pá, para mim... Não, mas isso eu também concordo super e acho que isto é que fomos abertos, muito abertos um com o outro, nós sempre comunicámos muito bem com o outro. E eu sou aquela pessoa que eu sou mesmo direta e assertiva nisto, que é, eu, se não quer estar com a pessoa, não vou estar a fazer perder o tempo da pessoa e se eu estou com dúvida relativamente a alguma coisa, seria primeiro, obviamente, uma conversa. Eu acho que isso da traição, aliás, nem faz muito sentido, tendo em conta que se eu não estou bem com a pessoa, obviamente que vou ter esses pensamentos. Como isso nunca aconteceu, obviamente, que às vezes passamos por fases um bocadinho mais chatas no relacionamento e isso é natural com os anos e com também diferentes fases de vida. Mas eu acho que nunca me passou pela cabeça trair-te, exatamente porque eu sempre fui feliz contigo e eu acho que quando as coisas chegam a um patamar em que tu pensas, ok, eu sou feliz com esta pessoa, porque é que eu vou estar a destruir aquilo que já construí, pá, não vale a pena o sacrifício. Sim, eu acho que se só tu pensares nisso é logo um... Sim, é meio caminho andado para saber que as pessoas não estão bem e que se calhar não deveria estar nesse relacionamento. A CBSC93 diz, eu suponho que com os relacionamentos longos é mais fácil ir à casa de banho de porta aberta. Eu acho que é uma coisa que se constrói muito facilmente. Eu acho que podemos assumir isso. Eu acho que sim, aliás, eu por acaso conheço raparigas que podem estar em relacionamentos super longos e não têm essa vontade, mas eu sempre fui uma pessoa muito straightforward nessas coisas. Acho que até sou mais que o Tomás, às vezes, e acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, nós meninas não fazemos flores, nós fazemos cocó também e xixi, e portanto, acho que é lidar com as coisas com normalidade e nós somos pessoas que nisso nunca tivemos grandes problemas. A Andre underscore Silva diz, a tão temida rotina e habituação ao outro pode levar ao comodismo. Concordas? Não, comodismo, não sei bem o que é que a Andre quer dizer com isso. Eu acho que, mas eu acho que tens coisas muito positivas da rotina, tipo, nós concordamos com coisas, com a maneira como queremos fazer as coisas e isso evita confusões no relacionamento. Se calhar o comodismo pode ser, de facto, tens uma rotina, a tua rotina de trabalho, se eu preciso, trabalhas muito ou tens dois trabalhos ou o teu trabalho exige muito de ti e isso faz com que tu, às vezes, entras ali numa rotina profissional que depois é difícil conseguires manter isso ou dedicares a mesma energia ao teu relacionamento. Eu acho que isso é que é um bocado, às vezes, perigoso. E eu falo por mim que sou uma pessoa que acho que até tem algum trabalho ou o meu trabalho exige, de facto, alguma energia. Eu concordo contigo, em certa parte, porque é mesmo isso. Eu acho que é mais uma questão de gestão do que propriamente a coisa cair na rotina e fazemos sempre a mesma coisa. Eu acho que nós até tentamos sempre fazer coisas diferentes ao fim de semana e assim, para aproveitar o tempo, mas acho que essa questão do comodismo é mesmo mais saber também a tua dedicação. Quanto tempo queres dedicar à relação? Até a ti está tudo bem. Ok, pronto, temos uma Elsie em cima das caras. Nada de novo, portanto. Exato. A Marina underscore Maldonado91 diz, cada um já se sente mais à vontade em ser quem é. Ah, eu acho que sim. Eu acho que tu, eu acho que só ao início, eu acho que sou um bocado mais guilty até do que... Eu acho, eu sou muito um sem filtro. Sim, sim. Portanto, aquilo que acontece é que vais ter. Eu acho que era um bocadinho mais, se calhar filtrava um bocadinho as minhas atitudes no início, em algumas coisas. Eu lembro-me super bem que tu até tinhas, às vezes, um bocadinho dificuldade em dizer aquilo que sentias, que pensavas imenso. Sim, 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 sim. E eu dizia assim, Tommy, pelo amor de Deus, diz o pai na alma, homem. É, eu acho que ganhas muito essa abertura e esse... Eu não sei se é necessariamente um sem filtros, porque eu acho que é bom tu medires a maneira como medires as coisas, não é mesmo, mas, pá, pronto, tudo é muito mais transparente hoje em dia, não é? Ah, sim, sem dúvida. Isso, sem dúvida. E lá está, é por uma questão também de ganhares conforto e... Claro, ganhas confiança com a pessoa. Exatamente, ganhas à vontade e vem agregado à intimidade também. Vamos para a nossa última questão, porque o Tommy tem que continuar a sua videojinha, mas temos aqui da Patrícia S. N. Santos, que diz Que deixam de ser independentes e de sair, barra, viajar, barra, fazer coisas sem ser juros? Olha, essa pergunta é muito engraçada, porque se há coisa que tem acontecido antes, obviamente, desta situação do coronavírus, é que, e nós até andávamos muito a brincar com isso, eu, normalmente, pronto, trabalho durante a semana e etc., e, normalmente, temos um... Eu e a Inês organizamos e há um dia que ela, se calhar, passa mais com as amigas dela, eu também estou com os meus amigos, etc. E se há coisa que até temos gozado muito comigo, é o facto de eu, nas últimas semanas, ter saído praticamente todas as semanas com os meus amigos. E pronto, e estou com os meus amigos, estamos sozinhos, vamos sair, vamos fazer o que nos apetecer. E, portanto, isto para dizer, que se há coisa que eu acho que não deixou de acontecer, foi isso. Aliás, é muito aquela filosofia do amigo não empata amigo. Ah, sim, aliás, nós sempre tivemos essa filosofia, nunca houve aquela coisa de... Ah, e tal, só vais se eu for contigo. Pá, não, nunca. Aliás, nem eu nunca estimulei isso, nem o Tomás. Nós tentamos sempre, pá, somos indivíduos, somos dois indivíduos dentro da nossa relação e somos dois indivíduos fora da nossa relação. Portanto, temos os nossos amigos, temos momentos... Eu sou a Zizera, sou uma pessoa muito mais caseira e que hoje em dia se sair à noite é muito raro. E o Tomás gosta. E quem sou eu para impedir? Não, se faz completamente um... Soltar a franga. Soltar a franga. Mas é tudo na base da confiança e no respeito. E chega um ponto em que, pá, essas desconfianças que nunca existiram, por acaso, não se caso, deixam de existir. E é aquela coisa ali, o girl faz a tua vida e também é bom para o Tomás estar com os amigos dele e fazer as coisas... Sim, é importante ter esse equilíbrio. Sim, sim, sim. E não tem que ser só com a minha presença que ele faz as coisas e que está com os amigos. Portanto, nós nisso sempre fomos muito pão, pão, queijo, queijo porque lá está. Nós já vivemos vidas separadas, agora estamos juntos, mas não temos que deixar de ter as nossas vidas só porque estamos juntos. Bem, pessoal, e estas foram as vossas suposições respondidas aqui por nós. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido um vídeo divertido de assistir. Acho que nos sofámos bem, ok? Eu acho que sim, mas digam-nos... Digam aí nos comentários abaixo o que é que acharam deste vídeo. E, mais uma vez, muito obrigada por estarem desse lado. Não se esqueçam, obviamente, de passar no Baio nas Rochinhas, se quiserem ajudar e também ganhar um brilhinho novo na vossa vida, aí com as vossas peças, com as vossas joias Baio nas Rochinhas. E vemo-nos, então, no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau!